Você começa a estudar e é engraçado que o trader, quando ele começa a não dar certo, ele quer estudar mais. Mas ele quer estudar mais o quê? Análise técnica ou análise tape reading? O trader vai para essas duas linhas, não tem como ele partir para a outra. Ou ele vai para a linha da fé, e aí a fé não vai ajudá-lo nas operações. Mas basicamente, ou ele é grafista ou ele trabalha com análise de fluxo. Eu sou majoritariamente grafista, uso um pouquinho do fluxo ali só com um embasamento muito, 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 muito sutil. Sou 99% grafista. É engraçado, como eu disse, quando você está com essa dificuldade de fazer e dar certo, você estuda mais. E aí tem um dos papas dessa parte do mindset, da parte de psicologia do trade, que é o Mark Douglas, que já nos deixou. Ele falava exatamente isso, quanto mais você estuda, maior é a sua convicção. Quanto maior é a sua convicção, maior é a sua expectativa, quanto maior é a sua expectativa, maior é a falha. E aí você entra no círculo vicioso de vou estudar mais. Eu sou matemático, adoro planilhas, adoro fazer anotações de tudo que... Eu demorei para começar a anotar os meus sentimentos, os sentimentos dos trades, mas os números sempre. E era engraçado, toda segunda-feira, o meu pior dia no mercado foi uma segunda-feira. E toda segunda-feira era pancada. Por quê? Rodava o final de semana estudando que nem um louco, que nem um condenado. Não descansava, não desligava, era mercado full time. Qual que é a formação nossa, quando a gente é criança, o que a gente escuta? Você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que ser o melhor, você tem que se dedicar ao máximo. O que é se dedicar ao máximo? Você tem que trabalhar duro, ganhar dinheiro é difícil, você tem que trabalhar muitas horas para conseguir ganhar dinheiro. Exato. E se você não está dando certo naquilo, o que você vai fazer? Você tem que se dedicar mais, você tem pessoas envolvidas no seu sonho. E isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar nessa live. Ninguém dá certo nesse mercado se não tiver as pessoas que estão à sua volta envolvidas no projeto. Então, seja seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão. Quem tiver com você, aquelas pessoas que estão ao seu redor e que vão ter a vida transformada com você quando você passar pelo crivo do mercado financeiro, essas pessoas têm que estar sentadinhas e entendendo todo o processo. Porque o mercado financeiro é um rolo compressor. Ele realmente te coloca, te faz passar por baixo da porta sobrando espaço. Ele te amassa e você precisa do suporte. E aí não é suporte por internet, você precisa de suporte de quem está do teu lado. Para falar assim, vamos lá, está tudo bem. No meu pior dia, como eu citei, foi uma segunda-feira. Nossa, foi muito difícil para mim, porque eu estava colocando em risco, eu não tinha filho ainda na época, mas eu estava colocando em risco o patrimônio da minha família, minha esposa e eu, e pensávamos ter filhos no futuro, mas aquilo me machucou de uma forma, Luana. A perda financeira não foi uma perda que me quebrou, que me tirou do jogo, mas foi uma perda psicológica gigantesca, gigantesca, gigantesca. Depois dessa perda, você pensou em desistir, Bertrand, do tipo, cara, não, ou foi aquela perda para te colocar no lugar, para se colocar no lugar e dizer assim, não está dando, não é assim que vai dar certo? Luana, eu nunca pensei em desistir, mas eu fiquei com medo. E aí minha esposa que me auxiliou bastante, porque a desistência é uma dor que é eterna, acabou, você desistiu. A falha é momentânea, então eu sabia que eu ia dar certo, de qualquer jeito. Ah, se não fosse no day trade, eu ia fazer swing trade, se não fosse no swing trade, eu ia fazer position, se não fosse position, eu ia ser agente autônomo, se não fosse agente autônomo, eu ia ser analista, se não fosse analista, eu ia fazer vizinho do mercado financeiro. O coração já era do mercado. Luana, eu nunca fui tão feliz fazendo algo na minha vida como estar à frente do mercado, nunca. Meu sonho era poder acordar de manhã e ler notícias para poder entender o que eu ia fazer, mas nunca com o mercado, pensava, sei lá, se é um empresário de sucesso, aqueles filmes que você vê o pessoal correndo de manhã, tomando aquele suco de laranja delicioso, abrindo jornal antigo, né? É, lendo, foi, poxa, eu me visualizava daquele jeito, e aí vem o poder da visualização. Isso aí nem passava na minha cabeça indo no mercado financeiro. E há pouco tempo atrás, nessas visualizações que eu gosto de fazer demais, eu falei, poxa, é o que aconteceu para mim. E eu nem imaginava, porque hoje eu crio um contexto para começar o meu dia. Eu vou lá, vou operar às nove da manhã, meu dia não vai começar às oito e meia. Começou há muito tempo antes, e lendo muita coisa, entendendo tudo o que está acontecendo ao meu redor, me programando, visualizando como vai ser meu dia. Então, desisti nunca. Mas essa vez foi muito, muito difícil. Acho que tiveram umas duas ou três vezes que vontade de quebrar, quebrar o teclado, mas que acabou virando choro mesmo, sabe? Aquela coisa de posição fetal, da impotência, Luana. Aquela questão de, puxa, eu não consigo fazer isso. Eu estou me esforçando, eu estou lutando. Eu quero isso mais do que tudo, mas eu não consigo. Eu sou incompetente. E essa sensação de incompetência, ela é um polo compressor. Acaba te colocando no lugar, meu nome. E como que você lidou, assim, para encontrar para você uma saída? Primeiro, o suporte da minha esposa. Sem ela ali, me apoiando e falando, eu acredito com você. Como é que é o nome dela? É a Dani. Dani? Beijo, parabéns, hein? Sem dúvida nenhuma, se não fosse ela, e falo isso para todo mundo, primeiramente, ela, que é ao meu lado, falando, vamos que dá. Se der tudo errado, não tem problema, eu estou com você. Se você ganhar uma alforria desse tamanho, é fantástico. Tive apoio muito grande do André também. André Moraes, obrigado. O André pegou no colo a época. Não foi nessa época da quebra, até antes. Ele falou, então, cara, vamos junto, vamos junto. Só que eu sempre quis acelerar o processo. Ele não sabe direito desse dia, eu já estava com ele, mas esse dia foi tão difícil que eu fiquei com vergonha de contar para o meu mentor. Cara, eu não vou falar isso para ele, que ele vai me matar. Eu fiz tudo o contrário do que ele sempre ensinou. Então, foi uma introspecção muito grande, Luana. Primeiro, encarar meus erros reais, porque eu estava ganhando dinheiro da forma mais perigosa que existe no mercado. Eu estava vindo de uma sequência de dois meses fantásticos, mas fazendo a coisa errada. E ganhar dinheiro no mercado fazendo a coisa errada é a coisa mais perigosa que existe. E as pessoas não devem entender a coisa errada como sendo algo burlando lei. Não. Fazendo médio para trás, por exemplo. Então, eu aumentava a minha chance, porque quando eu estou no mercado e compro, toda vez que cai, eu estou aumentando meus lotes. Eu deixo meu preço pertinho. Então, para o pessoal que talvez esteja nos assistindo e não entenda o que é isso, eu vou comprando, vou deixando meu preço pertinho. Só que quando eu deixo meu preço pertinho, eu aumento a minha chance de dar certo. Só que o mercado, ele não é uma mãe. Tudo bem, você está pertinho, mas eu vou aumentar teu risco, tá? Porque eu não estou mais com um contrato. Estou com 50, estou com 100, estou com 200. E aí, ele dá aquela esticada para baixo e acabou a história. E eu passei alguns meses fazendo isso e dando muito certo. Só que o dia que não deu, me quebrou violentamente. Como eu disse, não foi financeiramente, porque quebrar financeiro, você dá jeito. Dinheiro, a gente corre atrás, arruma de novo. Mas quebrar psicologicamente é muito difícil. E deixar o tempo passar também. Quando eu comecei a perceber que eu estava deixando o principal ativo que nós temos na vida, que é o tempo passar, eu estou amassando barro. Eu não saio do lugar. Quando eu ando, eu devolvo tudo de uma vez. E aí, eu parei por um tempo. Falei, não vou fazer mais day trade. Eu tinha uma posição em swing trade legal. Deixei lá. No mesmo mês ainda, financeiramente, eu estava no 0x0, mas o meu psicológico estava no menos mil. Até começar a reestruturar, foi aí que eu comecei a aprofundar violentamente nessa parte psicológica. Porque o dia que eu tomei esse loss, eu estava com 500 contratos no mini índice. Eu não conseguia operar um depois disso. Um minizinho. Tremia. Ficava branco. Ficava desesperado. Por quê? Eu falei, eu sou um cara que sou viciado. Eu não sei parar. Se eu não sei parar, eu posso perder o que eu perdi. Eu posso perder 10 vezes o que eu perdi. Aí, fui entender todo o mecanismo. Foi realmente aprofundar, sim. Meu, não é análise técnica que me falta. Porque eu consigo olhar, saber onde vai, saber qual é o risco, sem entrar, sem sair. Mas a hora que é real... Sem calcular, né? A matemática me ajuda muito nessa hora. Exato. Só que o ser humano, né, Luana, a gente tem dois grandes medos na vida e a gente cresce com isso. A gente não quer estar errado nunca. A gente não quer estar errado. E aí, o não estar errado no mercado, ou melhor, o estar errado no mercado, implica em perder dinheiro. Outra coisa que a gente abomina, né? Perder. Exato. A gente não quer errar, estar errado, e a gente não quer perder dinheiro. Então, a gente passa pelo ego e pela arrogância. E o mercado não tem lugar pra ego. Existe uma frase que fala assim, você quer estar certo, ou você quer estar feliz? E aí, né? E aí, né? Tchau.